Bem-vindos à minha caixa de ferramentas. Assim como Gandalf, eu sou conhecida por diferentes nomes. Eu sou Heloísa Beruti Canabarro, assim como sou Loli Vômito. A minha caixa de ferramentas foi criada para a matéria de análise institucional do curso de psicologia da Universidade Unicinos, hoje no dia 5 de outubro de 2024, e toda a construção dela e a análise que será feita a seguir se dá a partir da minha construção para com o mundo, a partir de conceitos que estão explícitos na criação e no desenvolvimento da esquizoanálise. For none now live who remember it. It began with the forging of the Great Rings. Three were given to the Elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the Dwarf Lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine, nine rings were gifted to the race of men who, above all else, desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. And into this ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life. One ring to rule them all. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and Elves marched against the armies of Mordor. And on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. A last alliance of men and the freed Jeżeli of Mordor. A luta foi chegada Mas o poder do ring Não podia ser undone Esse filme tem todos os instrumentos necessários Todos os elementos necessários Para que eu tenha minha caixa de ferramentas completa Ele é todos os instrumentos Todas as ferramentas que uma caixa precisa Para ser útil e funcional Para qualquer reparo, manutenção e descobertas E é muito interessante Que eu não poderia escolher outra obra de arte Que não fosse essa para falar sobre isso Porque eu conheci esse filme aos 5 anos de idade Aproximadamente 5 anos, no máximo 6 Que é a data de lançamento desse filme nos cinemas brasileiros E sim, a minha mãe me levou para ver O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel Quando eu era muito pequena Era uma sessão super tarde da noite E ela tinha me instruído Que durante a sessão eu não entenderia O que estava escrito, porque eu ainda não sabia ler A minha alfabetização começou a ser feita Nos meus 7 anos de idade Portanto, eu não saberia ler aquelas legendas E eu também não entendi inglês Por ser tão criança E ela me pediu que eu prestasse o máximo de atenção possível Nas imagens E no final do filme Eu deveria fazer um resumo para ela De tudo o que eu entendi Ou durante a sessão Caso eu não entendesse algo Eu poderia perguntar E eu lembro que quando a gente saiu da sessão Ela me perguntou, né? Pediu, tá, e o que tu entendeu do filme? E ela ficou maravilhada com a minha resposta Porque eu tinha entendido A narrativa completa Perfeita Apenas por contexto E apreciação das imagens E das situações que estavam ocorrendo ali Eu acho válido salientar Que a esquizoanálise Ela não é um invento Ela é uma análise De algo que já existia no ser humano Desde os primórdios da nossa evolução O homem nasceu pronto Para ser livre Mas as instituições E o capital Podemos dar outro nome Para esse capital também O grande poder O olho que tudo vê As instâncias do mal Deus, o diabo A gente pode nomear como quiser Mas, assim como Sauron Cria um anel para todos governar O capital Esse grande poder Cria várias maneiras De a todos dominar Então os seres humanos Acabam sendo dominados E por muitos anos Eles vão crescendo Sem nem perceber Onde se originou Aquele aspecto do domínio As famílias vão educando Seus filhos já dominadas Para serem dominados As crianças Perdem muito Dos seus instintos E apreciação Das coisas Lógicas e surreais Da nossa natureza E do nosso corpo Como uma entidade viva Como está escrito No próprio antiédipo A tendência É que alguns seres humanos Nasçam já despertos Enquanto outros Já nasçam dominados E eu posso dizer Sem sombra de dúvidas Que eu sou uma das exceções Modernas Que nasceu desperta E com certeza Senhor dos Anéis Também me ajudou Não permitir Que o meu despertar Fosse corrompido Não permitir Que houvesse um retrocesso Na minha formação E desenvolvimento Como pessoa O que eu mais amo Nessa cena Que eu trouxe É que logo no início Galadriel fala O mundo mudou Eu sinto isso na terra Eu farejo isso no ar E o ser humano desperto O ser humano Na sua mais pura essência Ele consegue sentir coisas Ele consegue farejar coisas Nem sempre ele consegue explicar Porque as explicações Nem sempre são necessárias O sentir O emanar Ou o engolir É muito mais válido Enriquecedor Em grande parte Desse processo Do que é o viver E na última cena Nós temos A revelação De que o anel Não poderia ser destruído Então esse grande poder Essa grande força O capital Ele não pode ser destruído Ele está sempre Se reinventando E quando a gente Começa a assistir O filme É revelado Que sim Vamos fazer Reunir Forças Vamos reunir Pessoas Vamos reunir Irmãos Vamos reunir Corpos sem órgãos Vamos reunir Ferramentas E manuais Para conseguir Destruir este anel Mas o anel Assim como Sauron Que é o criador Desse anel Ele está sempre Se reinventando Então a nossa luta Não é para ter Um fim concreto Não é para ter Uma realização concreta Mas sim Para que a gente Se mantenha vivos Porque o viver É estar O viver contemporâneo É estar Eternamente Batalhando E duelando Para se manter Firme Em relação A quem se é Porque somos Homo natura Somos a natureza Assim como a natureza É o homem E saindo um pouco Do filme agora Para analisar Como eu me relaciono Com essa questão Na vida É que muitas vezes Eu sou o Sauron Muitas vezes Eu sou o anel Que a todos Querem dominar Assim como Muitas vezes Eu me sinto dominada Por esse anel E eu Tenho que lutar Contra ele Então Dentro de mim Existem várias almas E várias Personificações Do bem Do mal Do puro Do sujo Do louco E do coerente E Durante todo O meu percurso Eu tenho que fazer Reparos Concertos Ou novos Inventos E quando a gente Fala de O desejo O desejo Dos seres Os corpos Desejantes A máquina Do desejar E a necessidade De obter A finalização A concretização De um desejo Para que a gente Possa Seguir Tendo novas Inspirações Para obter Novos desejos Porque quando um desejo É obtido A maneira que o corpo E a mente Encontra De se manter Vivo E ativo E feliz É criando Um novo desejo E aí tu obtém Aquele desejo E assim por diante Então desejar É viver É impossível viver Sem desejar E sem obter Eu diria que Voltando a relacionar Com o filme A ida O trajeto Da sociedade Do anel Até Mordor Para conseguir Queimar o anel Todo esse trajeto Entre o início E o fim Ele representa Essas forças Do desejo Porque Sen e Frodo Durante essa caminhada Para a destruição Do anel Eles não estão indo Apenas destruir o anel Eles estão indo Provar que são capazes Eles estão indo Descobrir se Terão forças O bastante Eles estão indo Pela primeira vez Sair do condado Então pela primeira vez Eles saem do condado Para Conhecer outras regiões Que eles nunca tinham Conhecido antes Eles muitas vezes Vão pensar Opa Eu sou uma pessoa ruim E Não Eu não sou uma pessoa ruim Mas Conseguir Sentir Sentir E Muitas vezes Se questionar Durante todo esse processo Também tem a ver Com esse desejo A maneira como O filme termina Com Os amigos Voltando Para 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 o condado Um fechamento Que deixa Claro que Eles nunca Voltariam a ser Quem eles foram Um dia O que não significa Que eles deixariam De ser em essência A mesma alma Mas aquela alma Adquiriu Mais almas E aquela voz Adquiriu Mais vozes Então eu finalizo A minha caixa De ferramentas Dizendo que sim Nós podemos Viver sobre a ótica De Sauron Nós podemos viver Sobre o domínio Do anel Mas o que vai fazer Do nosso povo livre É a vontade E as articulações Que nos colocam A frente de batalhar Para que o anel Não tenha tanta força O anel pode existir Sauron pode existir O mal pode existir Mas Ele não será A principal instância Enquanto nossas almas E nossa natureza Gritar por liberdade Enquanto nosso corpo Nossa mente Estiver conectada Com a fauna A flora E Todo o sistema planetário E até o que existe Para além Das constelações E do sistema solar Estiver conectado Nós não seremos Apenas um Nós seremos A própria natureza Posso deixar de citar Para finalizar Toda essa narrativa Um trecho do poema Vênus e Adonis De Shakespeare Que é um excelente Fechamento É uma excelente Conclusão para nós E aqui Nós temos A seguinte citação Três vezes mais formoso Que eu Diz ela Frescor sem par Do prado A flor preciosa Mais dócil Que os homens Nodo A ninfa Bela Mais branco e rosa Do que pomba e rosa A natureza Com ela mesma Em guerra Proclama Que ao morreres Morre a terra A natureza Com ela mesma Em guerra Proclama Que ao morreres Morre a terra Ou seja Por mais difícil Que seja Para a natureza Aceitar Ela se põe Em guerra Ela se põe Em relutância Quando tu Quando eu Quando cada indivíduo Morre Também morre A natureza Também morre A terra Porque nós Não somos Apenas Mais um grão De areia No universo Nós somos O universo E quando eu Morrer Parte da terra Parte desse universo Também para De fazer sentido Pode ser que a oposição Nos leve a crer O contrário Mas a oposição Não é Comparável Com o brilho Com a importância De um pedaço Da mãe natureza Obrigada